E aí, manos, de boa? Seguindo pra vocês mais um vídeo. Mano, eu já estou aqui trazendo pra vocês um vídeo bem top mesmo. Um vídeo novidade pra vocês aí, que é de um jogo novo de caminhão aí, galera. O Truque Logistics Simulator, galera. Vocês já devem estar vendo aí nos canais parceiros aí. Está todo mundo postando vídeo desse jogo aí, mano. Está no jogo que está ficando muito top mesmo. E hoje eu vim estar falando pra vocês aí da versão de Android e de iOS, galera. Que é a versão que vai sair aí no comecinho de agosto, demorou? Pra quem aí já queria saber quando que ia estar saindo. Vai estar saindo no mês de agosto ali. No máximo até o próximo mês de agosto. Até o próximo mês depois do mês de agosto aí, né? No caso, até setembro, né? Eu não me lembro de cabeça aqui qual mês que vinha depois de agosto. É setembro. Então, galera, vai estar sendo lançado aí até no começo de agosto aí. Até no máximo começo de setembro, demorou? E a gente vai estar falando de algumas coisas pra vocês aí, como sistema multiplayer, mapa do jogo. O que vai ter no jogo em si, demorou? Vamos estar falando tudo nesse vídeo pra vocês, demorou, galera? Então, vamos lá. Já se inscreva no canal se você é novo. Seja bem-vindo, primeiramente, né? Se inscreva no canal aí, deixa o like de vocês, que isso me ajuda muito, demorou? Galera, como eu disse no começo do vídeo, né? Primeiramente, vamos pra primeira pergunta aqui, galera. Você vai ter pra Android e iOS? Então, só recapitulando, sim, vai ter pra Android e vai ter pra iOS. E vai estar saindo aí no começo de agosto, no máximo, até o comecinho de setembro, demorou? Só pra tirar essa dúvida pra vocês, que eu comecei já falando disso e nem expliquei muito bem o contexto. Então, beleza. Vai ter pra Android e vai estar lançando aí no começo de agosto. Agora, vamos falar agora aí como é que vai ser o jogo, né, galera? Como vocês sabem, a versão de PC já lançou hoje, né, no caso, dia 23, aí o dia que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. E ela lançou por R$35, aí muita gente pergunta, e a versão de Android, quanto vai ser? Será que vai ser pago? Será que não vai? Galera, a versão de Android vai ser totalmente gratuita, porém, provavelmente, vai conter os anúncios, né? Aquele negocinho que atrapalha um pouco a gameplay, mas também ajuda os criadores, que são os anúncios. Então, provavelmente, a receita do jogo vai ser em anúncio, não em venda, demorou? Ou seja, o jogo vai ser gratuito e vai ter alguns anúncios dentro dele aí, pra você tá clicando ou alguma coisa assim, pra tá gerando receita pra empresa desenvolvedora do jogo. Agora, em relação à versão do jogo, né, tipo, a de PC tá bem completa, com bastante caminhão, com bastante veículo, né, bem ambientada a cidade, o mapa bem grande mesmo. Aí, muita gente pergunta assim, ah, mas e pra Android e pra iOS? Vai vir essa mesma versão? Vai ter os mesmos caminhões? Como é que vai ser? Vai ser um pouco reduzida. E, galera, pelo que eu fiquei sabendo, vai ser, sim, o mesmo mapa, vai conter os mesmos veículos, porém, vai ser uma versão meio limitada em relação ao mapa, não vai conter tantas árvores, tantas vegetações, igual vai ter na versão de computador, mas eu acho que isso não atrapalha muito, não, a jogabilidade, até porque o jogo sendo free, mano, sendo de caminhão, e sendo o que eu vou falar agora no próximo tópico pra vocês, mano, já é o mais importante de tudo, demorou? Então, vamos pro próximo tópico, que é o sistema multiplayer, galera. Muita gente pergunta aí se vai ter o sistema multiplayer, se não vai, e sim, galera, foi confirmado o sistema multiplayer, e o melhor de tudo é, vamos supor que um dia eu vou fazer uma live aqui no canal jogando jogo, tipo, igual hoje ainda que eu pretendo fazer uma live jogando jogo, hoje ou amanhã, e, tipo, você quer jogar comigo, mas só tem o celular aí, só tem um iPhone ou um Android, e pensa que não vai conseguir. Sim, galera, você vai conseguir, porque todas as plataformas vão se unir num mesmo multiplayer, ou seja, quem joga no iPhone, quem joga no Android, quem joga no PC, quem joga no videogame, quem joga no Switch, todo mundo vai se encontrar no mesmo servidor, demorou, galera? Você vai poder jogar com todo mundo, com quem joga no PC, com quem joga em todos os consoles que vai ter disponível o jogo, você vai poder se encontrar, demorou? Eu não sei se isso vai ser muito bom, porque quem joga em Android, claro, tem uma limitação a mais do que quem provavelmente joga no PC, que tem uma limitação a mais do que quem joga no videogame ou no Switch, demorou, galera? Mas creio que vai ser um negócio bem bacana aí, juntar todas as plataformas e um servidor só, vai ser algo bem da hora, e vai ser um negócio que, tipo assim, vai ter toda hora player, né, mano? Porque se é só de PC, pode ser que tenha um lugar que você vai que não tenha tantas pessoas e tal, se for só celular, pode ser que você vá pra um lugar que não tenha tantas pessoas, e já unindo todas as plataformas, creio que o servidor vai ficar bem grande, vai ter bastante gente aí jogando o jogo. Demorou, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, me ajuda muito, tamo junto, até nós, valeu, falou e fui!